Caçador segue reunindo as entidades para discutir o plano de mobilidade urbana. Eu vou até lá para conversar com ela. Lá está a Lara Santos e também o Zé Adriano. Bem-vinda, boa tarde. Os detalhes aí da região de Caçador do Balanço. Olá, Prado. Para você, para todo o pessoal de casa que nos acompanha, exatamente como você disse, a SIC está participando de diversas reuniões que estão elaborando esse plano de mobilidade aqui em Caçador. E uma das questões citadas, por exemplo, é uma nova ponte sobre o Rio do Peixe que vai desafogar o trânsito na ponte próxima à antiga rodoviária. Além disso, neste momento, está sendo elaborado esse plano de ações estratégicas que o município vai ter, precisa cumprir em curto, médio e também longo prazo. Ou seja, entre 3, 6 a 10 anos, até que seja atualizado esse plano. O presidente do IPUC, aliás, o Alexandre, ele explica um pouquinho mais para o pessoal de casa sobre esse plano. Vamos ouvir. Nós, enquanto prefeitura, contratamos, então, através do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano, o diagnóstico através do SimCatarina. Nós já temos um diagnóstico. Ele foi apresentado, então, à nossa Comissão da Mobilidade Urbana, da qual teve, então, as suas destinaturas na última semana. E agora, a minuta, então, ela volta ao SimCatarina para ser revisado. Nós teremos, então, mais uma audiência pública para que, então, posteriormente, ela possa se tornar lei. Nós temos, então, como prioridades, investimentos aos próximos 10 anos de curtos, médios e longos prazos. Então, o município vai estar deliberando sobre a questão de passeios, mobilidade urbana, transporte coletivo, acessibilidade, transporte público, ciclovias, paraciclos, enfim, todos os assuntos que envolvem a mobilidade. Então, o município, a partir deste ano, terá, então, como obrigação cumprir alguns requisitos no que fala, o que tange sobre estacionamentos, rotativos, faixas elevadas, enfim, todo o assunto que envolva a mobilidade. Um exemplo para o pessoal de casa entender um pouco mais sobre esse plano é a ampliação dos pontos de ônibus, ciclovias, ciclofaixas, regularização dos veículos de aplicativo aqui no município, organização do transporte público como um todo, né, Prado, entre outras ações. E a gente, claro, vai seguir acompanhando esse plano e trazendo informações aqui de Caçador e região pra você.